Galera, boa noite. O Brad está caçando e eu quero mostrar isso para vocês. Vamos lá? É a noite, eu estou aqui no quintal, o Brad está numa caçada. Brad! Cadê, 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 cadê? Cadê, Brad? Cadê, cadê, cadê o bicho? O que ele está caçando, hein? Mito, cadê o Brad? O que o Brad já fez aqui, gente? Catou o papel higiênico do banheiro. Olha isso aqui. O que você está caçando aí, hein? O que você está caçando aí? Cadê, 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 cadê? O que você pegou? Matou? Está na boca dele. O que você pegou? O que você matou? O que você matou? Mostra para mim. O que você matou? Cadê? Cadê o que você matou? Deixa eu ver. A lagartixa. É uma lagartixa. Olha lá. Olha lá, a lagartixa. Você matou uma lagartixa, Brad? O rabo dela está mexendo ali. Pegou, pegou, pegou. Está matando a lagartixa. Matou a lagartixa. Sério, Brad? Olha lá. Pegou a lagartixa, hein? Por que você matou a lagartixa? O que ela fez para você? Hein? Conseguiu caçar ela lá? Hein? Cadê a lagartixa? Cadê? Hein, 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 hein? O rabo está mexendo. O rabo está mexendo. O rabo da lagartixa está mexendo. Cadê a lagartixa? Cadê? Cadê? O que o Mito está fazendo lá também, hein, bagunceiro? Cadê a lagartixa? Cadê? Não, onde ela está? Hum? Cadê a lagartixa? Pera aí, Mito. O Brad caçou a lagartixa. Cadê? Para de me lamber, Mito. Cadê a lagartixa, Brad? Hein? Caçou a lagartixa? Matou a lagartixa, hein? Ó, e procurando os restos mortais da lagartixa. Mito mijando. Ó, o Brad vai cheirar e vai mijar também. Isso aqui dá até dois machos em casa. Beleza. Ó, vai cheirar de novo. Cadê a lagartixa? Cadê a lagartixa? Cadê ela, hein? Acabou de matar a lagartixa. Estava lá do outro lado do jardim. Ó, ó, com a pata. Estava com ela na boca? E está caçando ela ainda. Caçou a lagartixa já? É? Deitou. Então, está aí, ó. Caçador de lagartixa. O Brad, na verdade, gente, não deixa passar um animal aqui em casa. Tá? Um instinto de caça, um faro inacreditável. Eu acho que é o cachorro com o maior faro que eu já tive. O Brad realmente tem esse instinto de caçar à noite. Tá? Qualquer bicho, qualquer movimentação que existe, ele corre atrás. Ele vai atrás. Tá? Ele tem um faro muito forte, um olfato. Ele fica... E aí E aí E aí